Perceber que algo diferente com seu filho nem sempre é fácil. Catiane comenta que os primeiros sintomas de Murilo, seu segundo filho, ficaram perceptíveis logo depois do nascimento. Nesse período eu não parei com as terapias, porque eu sabia da necessidade, eu via a evolução nele, tempo de mesa, convívio social, a rigidez, eu via que estava melhorando, mas infelizmente os profissionais não são capacitados. Ana Márcia viu o comportamento de seu filho Nicolas mudar. Sentiu na pele a descrença dos médicos até chegar o resultado. A gente foi em vários médicos e os médicos diziam para mim que ele não tinha nada. Inclusive meu marido dizia que eu estava procurando doença para o nosso filho e não era. Para algumas mães é doído só ver exemplos positivos na TV, palestras e em redes sociais. Infelizmente nem todas as pessoas com autismo vão ter histórias bonitas, como em campanhas. A gente só aparece no dia da conscientização, que todo mundo posta, as lojas postam em suas redes sociais. A propaganda aparece lá, ai, dia do autismo, dia da síndrome de Down, dia não sei do que. Isso aí é tudo muito bonito, mas na prática não é assim, nós somos invisíveis. Esse é o relato da Adriana, mãe do Lorenzo, que também recebeu o diagnóstico tardio de autismo. Aquela família bonita, das postagens em rede social, é camuflado aquilo, aquilo é uma maquiagem. É, às vezes eu escuto as pessoas falando, ah, agora tudo é autismo, todo mundo é autista. Nem uma mãe quer um filho. Se eu pudesse escolher, eu não queria, eu queria o mesmo filho, mas sem o diagnóstico de autismo. Eu quero que meu filho tenha qualidade de vida. Eu quero que meu filho sente na mesa com a gente para comer. Eu quero que meu filho consiga dormir. Ou então que ele não chore até o vizinho chamar a polícia e dizer que a gente está maltratando, porque não é. No âmbito escolar, a situação não é diferente. Só a Catiane teve que ir em cinco escolas particulares em busca da vaga para o filho. E eles só deram a vaga para o meu filho porque fizeram alguns testes com ele, tá? Então, não é porque a escola particular, que é a Mil Maravilhas, eles não dão mediador também. E você ficar, troca de escola, trocar para onde que ninguém quer o nosso filho. Essas mães têm algo em comum além do autismo. Estão sem um plano de saúde, pois foi cancelado por uma empresa particular. Sem as terapias e consultas necessárias para o desenvolvimento das crianças, elas estão regredindo. E com esse cancelamento, o Nicolas está retrocedendo. O meu filho, por ser autista, é nível 3 de suporte, ele é não verbal. Então, a terapia serve para conter as crises, a precisa de autorregulação. E também serve para que ele comece a falar. Ele estava falando. Oi, mamãe, papai. Isso é uma alegria muito grande para quem nunca ouviu a voz do seu filho. Só que agora, com a suspensão das terapias, o cancelamento do plano, desde o ano passado, setembro do ano passado, ele começou a regredir. Foi uma vida inteira buscando o tal do desenvolvimento, que agora está se acabando. A gente está vendo o desenvolvimento indo pelo ralo e simplesmente ninguém faz nada porque não é o filho deles que está nessa situação. Você fica desesperado e você perde o sono, você se desespera, você pensa besteira, aí depois você volta à sanidade e depois perde a sanidade novamente. Como que a gente vai estar bem para criar os nossos filhos? A Justiça do Amazonas determinou que a empresa garanta o tratamento integral para as crianças. A ação civil pública não se faz cumprida desde então. Que faça valer a sua palavra, faça valer os nossos direitos, façam cumprir a lei e coloquem a operadora de saúde no devido lugar dela. Que ela não discrimine os nossos filhos, que elas deem a oportunidade dos nossos filhos viverem. Esse é o desabafo de uma mãe que representa tantas outras atípicas, que lutam dia após dia para dar suporte e garantir os direitos por lei e a independência de seus filhos. Ninguém queria ter um filho assim. Você planeja uma gestação, você planeja um filho totalmente idealizado e ele vem totalmente diferente. Mas eu costumo dizer que quando meu filho nasceu, eu não sabia o que fazer com ele. Mas depois que ele nasceu, depois que ele... Eu entendi, depois que passou a fase da negação, que eu entendi que ele era meu, que Deus me deu para eu cuidar. Eu disse, não consigo mais viver sem ele. Do jeitinho que ele é. Eu só queria um mundo melhor para ele viver. É só isso.